Fala pessoal, tudo bem? Sabe qual que é a maior habilidade dos profissionais, seja qualquer área que eles atuem? É fazer o desconfortável se tornar confortável. Veja, por exemplo, um médico, cirurgião neural, o cara que opera a cabeça de um cidadão. Você acha que é fácil aquilo? Você acha que é confortável aquilo? Mas eu acredito que um excepcional cirurgião é aquele que é capaz de se sentir confortável mesmo numa situação de extremo desconforto. Imagina um grande palestrante que vai fazer uma apresentação para 10, 15, 20, às vezes até 30 mil pessoas num evento. O que é a diferença que ele tem? Quer dizer que ele não tem medo? Claro que ele tem, ele enfrenta o medo, ele age apesar do medo. A única diferença é que ele consegue se transformar naquele momento em ter uma situação confortável mesmo diante de um ambiente tão desconfortável. Veja os atletas que realmente colocam sua vida, sua dedicação a full. Eles fazem com que o desconforto se torne de alguma maneira confortável, porque a maioria dos profissionais, escreva isso, conseguem fazer o que para a maioria das pessoas é desconfortável, algo que seja confortável. Por exemplo, uma apresentação de negócios, por exemplo, fazer uma ligação, por exemplo, fazer uma corrida de 100 metros em menos de 10 segundos. Isso é ser profissional. Então a dica mais poderosa que eu quero passar aqui para você, fazer? Pratique, 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 até que o seu nível de profissionalismo consiga fazer com que as situações desconfortáveis se tornem confortáveis. Assim foi comigo, assim é para grandes profissionais da área que eles atuam. Forte abraço, Bruno Brancalhão. Valeu!